Fala família do pedal, beleza? Pedal na veia, mais um vídeo novo aqui no canal e nesse vídeo está falando sobre a sapatilha Absolut Nero, então vamos lá, roda a vinheta! Então é isso aí galera, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal desde já, ative o sino de notificações e tamo juntos, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a sapatilha Absolut Nero, Absolut Nero, é, sapatilha, é, como eu puxei no vídeo anterior, né? Eu migrei, eu mudei, né? Para o sistema Clip, né? É o pedal Clip, né? Logo, quero soltar já minha primeira impressão, né? É evidente, é claro que nós ficamos bem mais conectado com a bike, né? Ficamos bem mais conectado, é, sentimos assim uma diferença, é, total no giro, né? É completamente diferente, realmente ajuda bastante, né? Então vamos lá, sapatilha Absolut, Absolut, então tá aqui, ó, 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 ó boa, sapatilha bacana e muito bonita, sapatilha bonita, sapatilha é muito top, então, olha só, você que está pensando em adquirir uma sapatilha, procurar uma sapatilha e quer saber uma opinião, que se você quer comprar um Absolut, quer saber uma opinião sobre essa sapatilha Absolut, está aqui, a sapatilha, para vocês verem, a sapatilha é muito top, muito bonita mesmo, muito top, então, ela tem esse sistema aqui, ela não é de cadarço, é aqui, eu gostei disso aqui porque aqui você consegue deixar ela bem justa no seu pé, você consegue puxar ela para um ajuste bem bacana mesmo, fazendo com que ela fique bem presa no seu pé e não fique sambando, geralmente você tem que comprar um número maior, então, é isso aí, no meu caso, eu comprei aqui o número 42 Brasil, ficou beleza, não ficou apertado aqui na ponta do pé, ficou com uma foguinha, mas está beleza, então, é isso aí, olha só com essa beleza, Absolut nero, então, agora é vários pedais, clipado, de agora por diante, pedal clipado, está gostando do vídeo? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, estamos juntos, já instalei aqui os taquinhos, já instalei aqui no lugar correto onde deve ser, fiz a medida ali, do tal lá do metataço, lá do osso do pé, aqui essa parte embaixo do pé, então, está tudo aqui certinho, tudo beleza, já dei um pedal hoje com ela, já dei um pedal, e olha, olha só o que é que eu fiz, o primeiro pedal clipado, eu já montei na bicicleta, já me mandei, não quem nem sabe, para você ver como é a situação, e eu achei muito simples, é uma coisa muito simples, muito simples, não tem bicho de sete cabeças, não tem dificuldade, muito simples mesmo, muito bacana, muito top, então, olha aí só, Absolut, essa partilha, muito bacana, se você quer comprar, esteticamente é muito bonita, e outra, é muito confortável, muito confortável, então, é isso aí galera, estamos juntos, se inscreve no canal, deixa o like aí, grandão, estamos juntos!